O que é importante em cima do Vasco, né? O que dizer nesse momento? É uma verdade. A gente veio aqui com o intuito de engatar a segunda vitória. Conseguimos o mais difícil, que é sair na frente, fora de casa. E numa desatenção ali, acabamos tomando a virada muito rápido. O Série B é isso. A gente tem que levantar a cabeça, a gente tem mais jogos difíceis pela frente agora. É descansar agora e se preparar para o próximo jogo, porque só a vitória nos interessa agora. Obrigada, Felipe. Obrigado, Felipe. Jaime, vamos falar aqui com o Yuri, vamos tirar dúvidas.